Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timber Board, já comecei as explosões aqui, já estou abrindo já o lado de cá, e aqui também, e aqui também, lá em cima lá lascou né, agora eu desci aqui sem destruir a parte de cima, inteligentíssimo fui aqui agora. Coloca mais um aqui, e aqui a gente vai continuar explodindo tudo, ele só vai até o câncer que constrói, onde vai parar o negócio? Os escombros vão parar lá atrás, aqui também já posso começar já a deletar, certo? Pode desmontar esse aqui, e esse aqui, que eu quero passar pra cá e aumentar minha área de plantio, apesar que minha comida tá ok, mas é que eu quero aumentar minha população. Estava pensando já em também deletar essa área aqui logo né, já que eu comecei, eu fiz a centrífuga né, eu pesquisei a centrífuga né, aqui ó, é difícil, ah tá, peraí que eu tenho que terminar isso aqui em cima aqui, antes que eu esqueça de novo. Finalizar isso aqui logo ó, detonar, que eu preciso gerar mais ferro, vou remover essa parte aqui também. Começou a seco, ok, não é? Não é um problema. E aqui, é... dinamite. Nessa área aqui, eu quero ver se eu coloco pelo menos mais uns... Aí aqui eu posso fazer um esqueminha aqui né, aqui agora liberando aqui, eu libero o acesso pra lá. A água chega a essa altura? Não né, não, não chega. Aqui eles conseguem construir tudo, aqui eles já estão trazendo já a dinamite, aqui é só explodir. Atrapalha muito né, esse negócio de... da distância máxima que eles constroem a partir da rua. Mas tá bom né, chorando de barriga cheia, já foi pior já. E aí, acho que eu vou liberar esta área aqui. E aumentar o plantio né, essa área aqui ó. Aqui, e aqui ó. Essa escada eu posso simplesmente deletar ela sem precisar subir lá né, mas... Se eu liberar pra eles irem construindo aqui, até onde eles vão? É que minha produção de explosivo, pra eu dar um gásão nela mesmo, tinha que meter ela aqui ó. Junto com essas produções aqui. Acho que eu vou puxar pra cá ó, já que eu tô tirando as boas... Ah, já tem as duas boas, eu já posso tirar isso aqui também ó. Então vamos remover isso aqui. Tchau. 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 E tchau. Né, porque 10 tava dando conta, então essas duas aqui valem por 10. Né, liberei mais gente aí pra trabalhar. Deixa eu fechar essa área aqui. Eu não pretendo afundar aqui, mas não, acho que aqui já deve ser o suficiente. Só vou... Puxar aqui. Aqui. Opa, essa altura não. O que tá acontecendo aqui? Ah, aqui é 2 de altura. Aqui. E aqui. Fazer uma conexão. Hum... Como é que a gente pode fechar isso aqui? Quero aumentar bastante minha produção de... Aqui tá na seca né, agora eu dependo do vento. Faltou aquela pontezinha de conexão né, pra pular uma rua direto. Tá, deixa eu remover isso aqui, não quero mais que ele fique passando aqui por baixo não. Pronto. Aí aqui, remover essa rua também. Tem rua aqui embaixo né. Pronto, remove essa rua. E aí fecha aqui, assim. Aí eu posso criar. E ficou o castor preso lá embaixo. Ficou o castor preso lá embaixo. Deixa eu cancelar esse aqui. E fazer uma escada aqui. Eles conseguem sair de lá. Que é 3 castor né. Não pode abrir mão assim fácil. É... O banho eu já liberei. É aqui na área de bem-estar. Aqui ó. Cabe 7 visitantes. E aí mantém o... O pelo molhado. Vou colocar... Um aqui. E um aqui. O problema é que isso aqui vai... É, tá bom. Tem problema não. Construir aqui rapidão pra mim por gentileza. Obrigado. Pode sair daí. Quem tá preso. Bora filho. Aí. Ok. Quero dar uma roxada nessa produção de ferro e... Cadê? Já construíram aqui em cima. Ainda não. É porque tá faltando... Não sei jeito. Vou ter que focar aqui nisso aqui mesmo. Não vai ter... Não tem outra. Não tem outro jeito. Só eles terminarem aqui. Acho que eu vou até remover essas árvores daqui. E fazer mais um aqui pra eles tomarem mais um banho aqui. Só eu deletar isso aqui. É, apesar que aqui a água já baixou. Mas também tá na seca, né? Mais três dias aí já volta já. Aqui... Vamos fazer o seguinte. Vamos remover todas essas árvores aqui. Assim. E aqui eu preciso colocar duas... Comida tá de boa. A água está de boa. Beleza. A princípio, tudo nos conformes. Madeira. Eu já tô com quase quatro armazenamentos aqui cheios já de tronco. Seis K de tronco é bastante coisa. Não pode ser ignorado. Mas se eu for fazer uma grande represa, não dá pra nada, né? Por isso que a ideia é começar já a puxar pro lado de cá. Aí tá vendo? Só vamos até aqui. Retona logo isso aqui. Tira essa escada. Põe outra. Acho que é mais fácil assim. Acho que é mais fácil assim. O problema é que pra tirar esse aqui agora... O Zé Ruela aqui... Bez caquinha, né? Tem que fazer isso aqui pra eles construírem ele em cima. Pronto. Tá, agora vamos atravessar uma conexão pro lado de cá. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Aqui eu passo uma conexão pra cá. Assim. Certo. E... Escada. E escada. E acima disso, uma plataforma. E não pode esquecer de pôr a rua. Senão eles não passam. Agora vamos remover essas ruas aqui. Assim. Assim. Certinho. Foca aqui, por gentileza. Ó, tá avisando que não tem água aqui pra eles tomarem banho. Azedou. Calma que já já vai ter. Certo. Agora, quando tiver energia, eu consigo trazer pro lado de cá. Então vamos lá. Quero produzir... Dinamite. Tem muita água poluída. Então a questão aqui é só armazenar água poluída, né? Tava pensando aqui... Putz, se eu tivesse colocado um pra trás, teria ficado perfeito. Mas se eu pôr um pra frente, vai ficar um espaço ali atrás que eu não quero. Um, dois, três, quatro. É, aqui eu não... Teria que passar a rua ali por baixo, né? E a rua não ficou legal aqui, ó. Essa rua aqui tem que sair fora. Pera aí, acho que eu tô fazendo errado, né? Se eu fizer dessa forma aqui... Pera aí, vamos deletar. Pera aí. Sai fora. Tô fazendo errado isso aqui. Tem que fazer assim. Quatro, cinco, seis. Acho que aqui dá pra brincar agora, né? Ainda sobrou um espacinho pra fazer um armazém aqui, ó. Bom, pode soltar a pausa. Agora sim, agora sim. O problema é que se eu quiser passar a energia ainda pro lado de cá, eu até consigo se eu quebrar essa rua aqui, ó. É que eu não consigo pôr as escadas em volta, né? Por causa da entrada da porta, certo? Agora aqui é uma troca, né? Bloco de metal por... Por construção. Enquanto não voltar a eletricidade, eu não consigo voltar a produzir dinamite. Inclusive, eu vou passar o armazenamento pra cá, assim. Vai ficar aqui o armazenamento de dinamite a partir de agora. Deixa eu até colocar já aqui. Cadê? Dynamite. Certo? Aí vai ter a entrada por aqui, por aqui. Aí eu quebro aqui. Faço mais uma conexão. Acabou a seca. Faço mais uma conexão aqui. E aqui eu vou produzir... Aqui seria legal já produzir o metal, né? O metal! Aqui, ó. Isso vai energia, né? Dá uma nois duzentos. Pronto. Tudo conectadíssimo. E aqui eu faria outro armazém pra metal. É, já tá começando a funcionar, hein? Tá começando a dar certo. Só deletar aqui. Conecta aqui. E outro armazém... Aqui, esse aqui pra... Não, não é esse armazém, né? Não é esse armazém. Caramba, a água não chegou aqui embaixo ainda. Bom, de metal disponível... Tem. Sucata de metal tem. O que não tem é sucata pra extrair muito mais, né? Tem que... Guardar com calma isso aqui e pensar no que eu vou fazer. 95 adultos. 97 agora. Quando eu falei que era um pate industrial, eu não tava brincando não, tá? É... Esse armazenamento de tábuas... Esse cara aqui tá aqui à toa, né? Eu não tenho mais baga aqui. Esqueci de tirar ele. Minha ideia era trazer as plantações pra cá, né? É isso mesmo. Pronto. Agora eu volto a produzir... As coisas que tem que ser produzidas. Principalmente o explosivo. Acaba que tá trabalhando aqui nessa... De metal aqui. Tá sofrendo, hein? Aqui vai ficar explosivo. E... A de metal tem que ser esse armazenamento aqui, né? Tem que ser esse aqui, ó. Porque não cabe aqui. Na verdade, cabe, né? Só eu tirar essa rua aqui, que eu não preciso dessa rua aqui. Sai fora. Assim. Aqui. E aqui é pra armazenar blocos de metal. É esse aqui. Eu acho que eu preferi a época que você podia escolher os materiais que iam no armazenamento. Isso aí não. Eu só gostei desse negócio de... Armazenamento único. Não faz muito sentido, não. Ah, agora que você construiu essa aqui primeiro, aí você me lascou, né? Tinha que ter construído essa aqui primeiro, pô. Aumentar a prioridade dessa e dessa aqui, ó. Agora. Pra passar energia pra cá logo, né? Olha os castores aqui tomando um banho. É meio burrinha a IA do jogo, né? Porque eles estão dando preferência pra trazer pra cá a dinamite. Sendo que tem dinamite mais perto pra ser posicionada com a mesma prioridade. Né? Tecnicamente aí, pelo que a gente conhece dos jogos de gerenciamento, né? O que que deveria acontecer? Deveria entregar, né? Contar pro mais próximo. Né? Tecnicamente, né? Tecnicamente. Mas tá bom. Deixa eles trabalhar. Eles querem trabalhar. Ué, já construiu duas. É porque esse aqui só vai bloco de metal, né? Esse aqui. É a sucata de metal. Quer dizer, não é preciso dos blocos de metal. Nossa, vai 30 em cada um desse aqui, ó. É caro. Mas vai dar um gás na produção. Falar em produção. Vou precisar de mais energia. Isso aqui eu tenho tudo. Então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá ficando bom. Cada vez melhor. Já conecta tudo aqui. O mod que eu usei na outra série tinha um... Como é que é? Era um conector elétrico que ele conectava todos os lados em cima e embaixo. Era muito apelão. Eu destruí o jogo com aqueles mods. Eu tava falando do telhado, né? Então isso quer dizer que esse telhadinho aqui também serviria nas casas de nove pessoas, né? Se é um pra cada casa... Ué. Acredito eu que funcionei assim. Aí, meu filho. Obrigado por construir aqui. Então isso quer dizer que eles já entregaram todas lá, né? Já. Detona. Mano, é trampo de formiguinha. Não tem jeito. Não é convidativo essa parte do jogo, tá? É chata mesmo. É demorado. Mas... Fazer o quê, né? Mas é por causa dessa limitação da distância de construção. Aqui... Aqui... Eu não vejo motivos pra não tirar isso, sinceramente. Porque a partir do momento que você colocou... Porque antigamente era limitado, por exemplo, a distância que o centro da cidade chegava. Ok. Aceitável. Mas a partir do momento que você remove... Essa limitação no jogo... Aí eu acho que não faz mais sentido você manter a distância de construção de uma rua. Né? Porque ele só constrói até 10 de distância de uma rua. Aqui e aqui. Assim. Aqui. O que eu poderia fazer aqui pra melhorar isso aqui? Eu poderia dar uma segurada na saída da água aqui, né? Pra essa água ficar nessa altura aqui, ó. Pra tudo aqui ficar verde. Essa área aqui. E aí eu faria isso mais ou menos... Mais ou menos não. É aqui, ó. Eu vou chegar aqui e vou detonar essa área. É... A altura seria essa aqui, né? Então é aqui, ó. Seria aqui. Então é assim, ó. É isso, Marcelo. Muito bom. Aqui. E aqui é uma comporta tripla, não é isso? É isso. Comporta tripla. Aqui. Isso. Pra dar uma segurada nessa água. Isso aqui não existe. Começando a delinear já essa área do lado de cá, né? Só que quando eu subir essa água... Ela vai entrar em contato com esta outra aqui. Eu não quero isso. Eu tô vendo certa altura? Então se tá certo. Três de altura daqui, ó. Então realmente... Eu preciso fechar isso aqui, ó. É bom já deixar marcado pra não esquecer. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Bom, aqui eu acho que eu garanto a maior parte... Verde aqui, né? Essa distância aqui, pelo menos, vai ficar verde. Vocês conseguiram aqui. Aê, garotos! Beleza! A ideia aqui seria esta aqui, ó. Pra manter. Na verdade, o certo mesmo era eu aumentar a produção energética aqui, né? E tirar mais um pedaço daqui, ó. Apesar que eu tô levando pra lá a produção agora, né? Não sei porque que eu tô investindo aqui de novo se eu acabei de mudar a produção pra cá. É que realmente eu preciso de mais blocos de metal que sejam produzidos. E aí eu só consigo se chegar energia aqui, ó. E pra chegar energia aqui, eu preciso que eles construam esses dois. Será que vale a pena eu cancelar esses dois e... Hum, se eu cancelar agora eu perco tudo? Não, eu não perco nada se eu cancelar durante o processo de construção. Beleza! Aqui, ó. Fazer assim, ó. Vamos... Dá uma improvisada aqui. Aqui. Como eu vou desconstruir depois, então eu vou usar o simples. Aqui. Aqui. E aqui. E o conector. Aqui. Aqui. E aqui. Né? Porque aí já agiliza aqui embaixo a produção de metal, ó. Nem sei se eu vou ter pra tudo isso, hein. Ó, eles conseguiram aqui, ó. Só que eles não vão alcançar lá no fim, ó. Mas tudo bem. Detona aqui. Aqui eles conseguem alcançar. Isso aqui vai até ali. Esse aqui... É, basicamente... Tem que detonar essa parte aqui também. Assim. Remove aqui. E eu detono aqui também. Aí pra eu pular pra parte de terraformação... Bom, placas... Tratadas eu já tenho, ó. Eu só não tenho onde armazenar por enquanto. Deixa eu só aumentar a prioridade disso aqui, certo? Pra eles já fazerem isso aqui rapidamente pra mim. 7k de árvore. Eu quero mais. Quero mais. Aqui, aqui, aí vai passar uma... Ih, aqui não tem como passar a rua. Gênio! Coloca mais um aqui. Eu puxo essa rua um pro lado. E aí eu consigo colocar mais um aqui. Mano, quanto mais... Troncos você armazenar, melhor. Essa escada vem pra cá. A rua vem pra cá. Até aqui. E a rua vem pra cá. E pra cá. Assim. Quero ver se não vai armazenar. Quero ver. Esse aqui sai fora. Ficou alguém preso lá em cima? Não. Pronto. Mas tem acesso. Pra guardar mais tronco. Deixa eu até colocar já aqui. Tronco. 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 Por que que você tá armazenando tanto tronco, Marcelo? Não põe os outros itens. Porque a madeira... Ela é o único material que é desperdício... Você não cortar. Né? Porque demora muito pra nascer de novo. Então quanto mais você armazenar, melhor. Detona isso aqui. Estão vindo construir aqui de novo, né? É. Estão vindo no lugar mais longe mesmo. Tá vendo? Porque aqui tá na mesma prioridade. Eles poderiam entregar aqui também. Deve fazer mais alguns desses extratores de metal, né? Tem mais quatro logo. É, galera. Vai acabar isso aqui. A mamata vai acabar. Tá ok? É. Por isso que eu tô quebrando essa lateralzinha aqui, né? Tirar essas árvores daqui. Porque aqui a ideia seria... A altura aqui já tá certa, né? Não tem nada embaixo. Então... A gente desconecta isso aqui. Mano, acho que não vai nem dar tempo, viu? 29, 29, 120, 90... Não tem muita coisa aqui. Eu tenho que já começar a ir nessa direção mesmo, tá? Pra ir nisso aqui, ó. Tem que chegar nisso aqui. Aí pra eu atravessar pro outro lado, eu vou ter que ter uma... Uma rua que vai chegar até lá. É longe pra dedéu. Isso aqui vai... Dinamite? Agora só não tem... O que que não tem? O que que tá faltando aqui? Precisa de energia. Ah! Psss! A energia tá vindo desse aqui, ó. Hahaha! Onde eu conectei o negócio? É... Gênio! Aí, ó. Gênio! Muito bom. Vira pra cá. E vira pra cá. Bom, acelera aqui. Por isso que não tá produzindo a porcaria da dinamite. Porque, mano, dinamite é só água poluída? Tô dentro. Tô dentro. Só é caro a construção dela. Porque com a dinamite a gente já inicia o processo de terraformação, né? Porque o processo de terraformação ele só se dá por finalizado mesmo aqui, né? Nisso aqui, ó. Que no caso eu já poderia até iniciar. Ele tá usando agora o... Ah, o negócio da centrífuga, né? É verdade. Até preciso construir a centrífuga. Aí, agora... Vixi! Agora vai torar a produção de metal, hein? Agora vai. Como é que tá a minha produção energética e o consumo? Estou produzindo 4.500 cavalos e consumindo 2.580. O dobro. Posso colocar o dobro ainda de coisa aqui. Bom, como eles não vêm até aqui o final, eu acho que eu vou colocar a centrífuga aqui. Eu não sei exatamente qual vai ser a demanda dela. Não faço ideia, sinceramente, tá? Essas coisas novas aí... Até mesmo as antigas eu tô... Tiro essa rua daqui. Remover esse pedaço. Qual o tamanho da centrífuga? Vou pôr ela aqui. Qualquer coisa eu coloco duas aqui, né? Aqui, ó. Põe ela aqui. E aí depois eu ponho outra aqui do lado. Se for o caso. Então vamos remover toda essa parte aqui. Você viu que aos poucos eu tô cada vez mais removendo terreno de árvore, né? Mas o importante mesmo é que tá disponível muito tronco. Essa é a parte que mais importa. Será que eu posso dar pausa nos extratores? Já posso, né? Deixa crescer essas árvores. Tem mais aqui? Tem mais dois aqui. Boa. Caramba, esse silvicultor aqui, nessa florestaria aqui, ficou no lugar perfeito, né? Tá, mano. Tá colocando muita árvore no chão. Impressionante. Tronco, 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 tronco e tronco. Beleza. Beleza. Falta mais um pouquinho. Eu vou remover daqui e trazer pra cá. Mas deixa eles derreter o metal aí. Vou começar a entrar o metal aqui, aí eu... Ó os castores nadando, ó. Nível 16 de bem-estar. Boa, até que fui limpar aqui. É, eu queria ter tirado essa árvore aqui também. Não dá pra deletar direto, né? Esses recursos tem que ir lá e marcar pra ser removido. Mais uma seca. Deu pra fazer mais energia? Deu, deu. Aqui, ó. Show. Quanto mais, melhor, mano. Quando eu colocar as baterias, vai ser coisa linda. Até aqui. Aqui eu posso até manter essa rua no lugar onde ela tá mesmo, ó. Aí eu só faço a conexão aqui, ó. Entre esses aqui, ó. Eu acredito que isso seja o suficiente por enquanto. Não vejo motivos pra produzir mais energia do que isso. Hum... Tá sem rua aqui, certo? Por que que eles não vieram remover essas árvores aqui até agora? Ó, já posso remover aqui também, ó. Mais C. É... Remove isso aqui. Mais dinamite. Terminar a parte da centrífuga logo, Marcelo. Quem remove as árvores são os construtores, não é isso? Deixa eu ver. É, é o construtor que remove a árvore. Qual que é a ideia? Uma centrífuga aqui. E se precisar, depois dá pra pôr outra aqui, ó. Só que aí eu tenho que dinamitar isso aqui, né? E pra dinamitar isso aqui, eu posso pôr uma escada. Que eles não alcançam aqui. A não ser que eu tire esse aqui só pra dinamitar ali, pra não ter que fazer a escada, né? Tira aqui, que enquanto tá em processo de construção, recupera tudo aqui. Tem que dinamitar aqui. Conecta aqui. Depois conecta aqui. Bloco de metal, tábuas e engrenagem. Tábuas e engrenagem é ok. Nem é tanto ok assim minhas tábuas, né? Que elas tão pingolando, ó. Vamos liberar aqui pra... Tá faltando castor. Realmente... Sobrando comida e faltando castor. Vamos usar essa área aqui pra construir mais casas, ó. Se eu der uma baixada nesse terreno aqui... É, acho que é isso. Olha o tanto de dinamite aqui. 50 já, pô. Aqui, ó. Subir aqui. Baixar aqui, ó. E usar essa área aqui pra fazer mais casas, ó. É uma área, entre aspas, inútil. Apesar de eu poder colocar aqui... Mais energia, né? Mas tudo bem. Aqui. E aqui. Vai sair tudo. Tá. Só não tá produzindo agora, porque falta... É... O metal começou a ser armazenado. Tem 12, mas 12 não é o suficiente. Pra fazer essas... Duas aqui, pelo menos. Preciso de 60, não é isso? As aqui estão trazendo pra cá o metal também, eu acho. Ainda não, mas vão trazer. Ó, podia pôr... Tá vendo, ó. Vacilei. Se eu tivesse colocado a conexão pra todos os lados, aí é o que eu tô falando pra vocês, ó. Ai, meu Deus. Tira aqui, tira aqui. Tá vendo? É suando. Não tem jeito. Não aprende, né? Sabe que uma hora vai precisar... Pronto. Era só ter feito isso desde o início. Aí eu tinha conexões pra todos os lados. Porque tronco não vai faltar. Então não tem por que ficar sofrendo. Nada pra fazer o alcance. Ué? Ai, não... Não consigo... Ué? Só quantos ao mesmo tempo conseguem remover sucata? Bom, acabando essa sucata, já sabe, né? Tem aquela lá do outro lado lá, mas eu não sei se vale a pena, não. Acho que o negócio é ir em direção à mina infinita mesmo. Remove aqui. Boa. Detona aqui. Detona aqui. Detona aqui. Rapaz, que trocinho demorado. Certo? Com a centrífuga eu vou ter o extrato. E aí com o extrato eu posso usar... A de 3 e a de 2. Eu vou liberar os dois logo? Não, será que eu vou... Não. Na verdade eu precisava liberar esse escavador aqui, né? Que tecnicamente eu já posso construir. Não é só o golem que opera isso aqui? Bom, como é 2k, eu já vou liberar agora. Não vou esquecer depois. E aí o bloco de terra é mais 1k. Não é muito bom ficar arriscando não. 4 ciencinha deu bom, né? Tá dando pra evoluir tranquilão com 4 negócios de ciência. Até agora eu não tive que esperar muito tempo pra pesquisar nada. Foi bem tranquilo a evolução da ciência. Eu vou aumentar a prioridade dos construtores de novo. Eu tô precisando deles. Por enquanto eu acredito que um centro de transporte tá dando conta. Mas 20 aqui faria uma baita diferença pra mim. Ainda falta 5 dias de seca, hein? A água tá de boa. O que aconteceu aqui? Ah, Marcelo. Muito bom. Não posso girar isso aqui. Tem que desconstruir. Ah, volta quase todo o material. Mas a água fica aí. 300 de água. Então eu não perdi. Agora a produção de explosivo vai torar, hein? Agora a gente tá trabalhando que nem gente grande agora. Aqueles só tão parados esses dois aqui porque eu não tenho onde armazenar. Mas eu vou providenciar agora. Hum, mas tem que ser esse armazenamento aqui, né? Aqui eu quero tábuas tratadas. Pronto. Vamos voltar a trabalhar. Metal 36. Energia. Tô produzindo 4.425 cavalos durante a seca. Ó, já deu uma baixada já a quantidade de troncos, ó. Até agora eu não tinha baixado. Pronto. Agora eu tenho onde guardar tábuas tratadas. Comida tem o suficiente pra gente avançar. Construtores, por gentileza aqui. 62 explosivos aqui. E aqui mais 25. Ok. Será que vale a pena eu já começar a ir naquela direção? Acho que sim, né? Eu vou passar por trás aqui ou pela frente? Deixa eu colocar uma escada aqui. Não faz sentido, né? Porque a altura disso aqui é aqui, ó. Aqui 3. Aqui 2. E aqui 1. E aqui 1 também. É isso aqui, ó. Essa rua vem pra cá. Perolando aqui. Entra por aqui. Passa por essa escada. Uma escadinha aqui não vai matar ninguém, né? Pra subir lá. O que eles têm o que fazer? Opa! Detona aqui. Constrói mais um pouquinho de dynamite. Eu acho que a produção de metal foi, hein? Foi que foi. Vieram aqui agora. Resolveram ver. Agora vamos construir ali, eles falaram. Se der tempo, eu já amasso esse aqui. Detona aqui. Dois dias de seca ainda. Como é que tá a minha água? Muito bem, obrigado. Ah, começaram a entregar as coisas aqui na centrífuga. Agora sim. Então isso quer dizer que já tá estabilizando de novo minha... Meus construtores. É, aqui toda hora tá ficando 3 sem ter o que fazer. Então, tchau. 2, 3. Pronto, aí. Acho que dá bom agora, né? É só 1 por vez em cada estrutura. Entendi. Então só precisa ter 3 aqui. Acabando. Hum, acabou a água poluída. Tá. É, vai 5, né? Então eu tenho que despausar realmente isso aqui. Pra quando voltar... Torar de produzir aqui a água poluída. Porque vai... É, vou precisar de mais bomba. Acho que na verdade trocar por uma bomba... Peraí, tem bomba grande de água poluída? Acho que não. Não tem. Não tem. Explode aqui. Certo. Aqui. Vou fazer mais casas nessa área. Deixa eu já fazer isso aqui, ó. Acho que até aqui tá ótimo. Aqui. Aqui. E aqui. Deve ser o suficiente. Fazer um cortiço aqui. Então, aí baseado naquilo que eu falei... Seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4 de altura. Certo? 1, 2, 3, 4. E aí o telhado. Você me perguntar o que eu tô fazendo, não faço ideia, tá? Eu só tô fazendo. Ó, vamos só ver se funciona, ó. Tecnicamente é isso aqui, ó. Eu posso pôr a estátua ali em cima? Pior que eu posso. É... Três casas, né? E aqui são oito, total. Duas estátuas. Mas vou pôr. Uma aqui, uma aqui. Bom, se eu colocar outra estátua aqui atrás... Ninguém vai reclamar. Ok, aí agora eu preciso, né? Subir. É... Aqui. É porque eu quero fazer... Meio que espelhado... Isso aqui. Aí depois é só completar aqui, né? Acho que é. Acho que é. Então, já já a gente vai descobrir. É que eu não posso pôr uma escada de frente pra outra, né? Eu sou obrigado a puxar pelo menos essa escada aqui um pro lado. Se eu for fazer outra dessa aqui na frente... Pera aí. Assim? Eita, passou água poluída. Ah, tá. Mas aqui não tem problema. Não vai afetar eles, não. Pronto. Agora eu volto a produzir explosivo. Tô só medindo aqui. Eu poderia construir até seis, né? Com esses telh... É, eu acho que dá pra fazer seis, mano. Vamos tentar. Vamos testar. Não tem nada a perder. Depois é só deixar o jogo aberto e ficar de olho se não... Se não vem poluição, né? Porque agora tem esse detalhe, né? Por que que eu tô falando seis? Porque aí são seis telhadinhos. Eu quero ver se isso funciona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É muito... Muito suave. Ah... Tá. Agora que eu virei pro lado de lá, então a escada vai ficar aqui mesmo. E a gente vai... Subir isso aqui no velho esquema, né? Aqui passa por aqui. Assim. Aí aqui já é... O certo é três de altura, né? Porque com três de altura eu já vou pro andar correto lá de cima. Só que pra fazer com três de altura eu tenho que pôr aqui, ó. Não é isso? E um de dois de altura aqui. Aqui vem até aqui. E pra construir aqui no meio agora, Marcelo. Por enquanto até aqui. Tá? Por enquanto liberar só a moradia... Inferior. Já deve ser o suficiente já. O que eu tenho de comida... Acho que talvez falte, né? Mas a princípio é isso aqui. Passa a rua aqui. Passa a rua aqui. Isso aqui, pra quem é claustrofóbico... É um vislumbre. Se eu colocar uma estátua aqui no final... Ela já pega três casas. Esses monumentos aqui... Esse negócio de até dez casas. Até não sei quantas casas. Rapaz, esse aqui é caro. Fonte de água. Admiração, fonte de água. Até vinte casas. Deve ser gigante a área, né? Mas a pegada, por enquanto, é aqui. E essa rua aqui tá errada. Pronto. Hum, tá errado, né? Tá erradíssimo. Esse aqui tem que sair fora. Esse aqui tem que sair fora. Porque a escada vai aqui. E aí dois de altura. E a outra escada vai aqui. Agora tá certo. E aqui vai rua. Só não sei se eles vão conseguir chegar até lá o... Ah, eles chegam, né? Agora não tem limite, é verdade. Tinha esse detalhe aí antes. Agora não tem mais. Tá difícil de acostumar com isso. Eu vou falar pra vocês. Tá fácil, não. Vamos ver o que aconteceu aqui com essa centrífuga. Vamos colocar ela na prioridade máxima. O que que eles usam? Eles usam quatro águas poluídas... Pra fazer um extrato. Só que é rápido. Tá faltando energia? Parece que sim, hein? Estou consumindo 3.180 de... De eletricidade. Vou meter outra centrífuga, hein? Porque aí eu já coloco pra armazenar esse negócio aí. Porque na hora que eu for usar... Vai ser na mesma quantidade que a... Dá pra liberar já de três de altura. Pra liberar, que agora eu tenho extrato. Coloca aqui. E aí eu faço mais uma centrífuga aqui. Vai ficar legal. Tábuas tratadas, já tô com 73. Tábuas normais, 316. Engrenagem, 125. Ok. Rapaz, megalópole. Não é muito legal fazer esse tipo de coisa no jogo? Porque você não consegue... Falar nisso... Faltou liberar aqui pra água. Você não consegue mensurar como é que você vai distribuir o bem-estar nas casas dessa forma. Eu fiz assim só por motivos de velocidade mesmo. Mas se for pra fazer um negocinho legal, você precisa medir todos os locais. Pra você conseguir espaçar certinho aqui os bônus que você precisa. Né? Porque... Aqui é por casas, né? Não, aqui não. Não, pô. Aqui, ó. Decoração. A decoração é por casa. Entendeu? Então, se você fizer um cluster de uma maneira que todos esses aqui entreguem pra pelo menos a quantidade mínima de casas que eles têm que entregar. Ó, esse aqui é três casas. Esse aqui não vale nada. Não vale nada. Esse aqui é três casas também, ó. Esse aqui são duas casas, ó. Aqui, beleza? Telhado é uma casa só. Tá vendo? A lanterna é uma casa. Moita é uma casa. Rede. Não tem valor. E banco também não tem valor. Só decorativo. Então, tecnicamente, aí você teria que fazer um clusterzinho que entregasse pra pelo menos três casas. Não é algo tão difícil de ser feito, mas vocês entenderam, né? Acho que eles já estão indo com... Ixi, onde é que eles já estão aqui, mano? Caramba, bicho. Isso é muito bom isso aqui. É... Explode aqui. Explode aqui. Explode aqui. Porra, se eu já usasse o explosivo duplo aqui... Já finalizava, né? Posso liberar ele? Hum, novecentos. Eu liberei o triplo. Ó! Ó a água aí. É... Bom, aqui... Vai ficar com dois e meio pra deixar passar água. Tá certo. Só tem que tomar cuidado que vai misturar com essa outra água aqui, ó. Mas como a corrente mais forte vem daqui, então acho que a água poluída aqui não vai subir, não. Ó que legal. Ó. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Se eu jogar uma quantidade de água... É... Aqui, de onde tá essa nascente aqui, eu consigo anular, né? Essa nascente aqui. Eu não sei quanto exatamente, mas não me parece muito não, pelo fluxo da água. Será que é por isso que o início do mapa vem com esse bloqueio aqui? Porque se a gente deixar a água fluir por aqui, ela fica potável toda essa área aqui. Bom. Já estão chegando aqui. Aqui eles vão atravessar pra cá. A melhor maneira de chegar lá seria assim, né? Aqui. Tá certo isso aqui? Tá certo. Aqui. Eu acho que isso aqui vai dar... Bom. A reta qual que é? A reta é essa aqui, ó. Tem uma árvore bem no lugar exato. É. Não tem jeito. Eu vou ter que descer primeiro pra... Não tem como. Não tem como, tá? Ah, eu preciso descer aqui pra tirar essa árvore manualmente. Essas árvores aqui, na verdade. Hum. Mas como eu vou vir com 3 de altura, na verdade, né? Porque eu ponho uma escada aqui. Até onde der. Até aqui, ó. Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar 2 de altura aqui. E 1 de altura aqui. E vou descer aqui embaixo. Coloca a escada aqui. E vamos pra lá. Aqui eles chegam até aqui. Aqui eles chegam até aqui. A água tá tomando conta aqui, hein? Tá ficando verde aqui, ó. Funcionou. Fiquei curioso, hein? Fiquei realmente curioso. É que se eu abrir essa água aqui... Eu consigo entregar um pouco de água pra lá. Abrindo por aqui. Mas vai inundar. Talvez vai inundar essa bomba aqui. Que eu... Eu acho que não, hein? Vamos arriscar? Posso fazer isso aqui, ó. Demola isso aqui. Quero só ver qual vai ser o resultado. Porque a água não tem como voltar. Aqui, ó. Só um filetinho de água. Caramba, o episódio vai ficar gigante. Peraí. Peraí. Ah, tá. Já fechei aqui. Eles já estão construindo ali pra passar pra cá. Vou ganhar acesso lá embaixo pra remover essas árvores. É aqui. É isso, né? É isso. Aí eu ganho acesso ali. Chego aqui. E aí, construindo ali. Pra construir isso, eu preciso... Disso aqui, ó. 4k de pesquisa. É, até chegar lá, acho que dá... Será? 666 de pesquisa. Bom, galera. É isso, ó. Tá fechado aqui. Ah, misturou aqui essas águas. Ficou tudo verdinho. Interessante, hein? Beleza. Finaliza o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu faço isso aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá. Obrigado.